Usando máscara, uma atleta distante da outra. Assim foi a volta aos trabalhos, depois de 135 dias. Retornamos à quadra fazendo o trabalho individualizado, em alguns horários específicos, e retornamos aos trabalhos bem mais qualificados e fortes nas academias que são parceiras nossas. Uma retomada rigorosa, com foco na competição. Vários protocolos do Ministério da Saúde e da Federação a serem seguidos por causa da pandemia. É um retorno necessário dentro desses protocolos para garantir o mínimo de segurança. A gente entende que fazendo isso a gente consegue diagnosticar algumas coisas, mas tem que ser um controle diário, um controle de febre, um controle de saturação, oxigenação, precoce cardíaca e ainda questionários de perguntas diárias. E esse protocolo vai ser estendido mais severamente ainda por jogos, já que vem equipes de fora. Segundo o técnico da equipe, Flávio Cressota, a previsão do início do Campeonato Paranaense é 5 de setembro. O que se sabe é que terá um formato diferente. Esse formato vai ser, provavelmente terão jogos, dois, três jogos na mesma cidade. No caso, nós ficamos num grupo de cinco. No nosso grupo tem algumas cidades como o Telemoco, Borbo e Londrina que não tem autorização nem para treino. Então talvez seja liberado para jogar em Pato Branco. Então as equipes vêm e fazem uma rodada no sábado, jogam e voltam para suas casas. E o protocolo de segurança vai além dos treinos de academia, quadra, atletas distantes, máscara, dia de jogos. Também terá normas. Sem torcida, a chegada, o próprio uso de vestiários é bem restrito. Por exemplo, uma equipe da casa, uma equipe como a nossa, ela terá que ir para o ginásio já com a roupa trocada. Não tem nem aquela conversa no ginásio. Então o banho também da equipe da casa no ginásio está descartado, cada um na sua casa, as meninas da casa do atleta. Então é um protocolo muito sério, muito rigoroso, que é necessário cumprir. A gente nem discute isso porque é o momento que todos temos que entender e cumprir aquilo que é determinado. Sabemos, todos nós sabemos, não está nada fácil. Sempre com máscara, treinar com ela fica bem mais difícil. Exames, monitoramento, normas de segurança. Mas é o que tem para o momento. Se quiser jogar, se quiser competir, se quiser resgatar um pouquinho desse ano, vai ter que ser dentro desses protocolos, não tem outra saída.